ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Casal acusado de matar mulher grávida e roubar bebê à força em São Sebastião do Atumã, confessa que o crime foi premeditado. Balsas que fazem a travessia no porto do Ceasa são apreendidas e fila quilométrica de veículos se forma no local. Incêndio destrói prédio com 20 kitnets no centro de Manaus. Portal em Tempo está de cara nova e nossos repórteres mostram as novidades. E ainda novo, o programa com shows musicais na TV em Tempo estreou hoje com muitas emoções. Isso e muito mais você vê no Jornal em Tempo deste sábado, que já está no ar. Olá, boa tarde. O casal que cortou a barriga de uma grávida de oito meses em São Sebastião do Atumã e retirou o bebê foi apresentado pela polícia. A acusada daria 4 mil reais ao comparsa. O delegado de São Sebastião do Atumã, Claudenor Medeiros, disse que em depoimento, Joelma da Silva, de 22 anos, afirmou ter retirado o bebê da barriga da mãe, Carolina Silva, de 20 anos, porque queria dar um outro filho ao companheiro. A acusada já tem um filho de 5 anos de idade e, segundo a polícia, premeditou o crime. Joelma informou para mim que havia, há 5 anos, teve um filho e ela presenciou a operação cesariana. E ela disse que, mediante disso, sabia onde era que se realizava o corte da cesariana, da operação cesariana. Um crime premeditado. Sim, um crime premeditado, desde o planejamento lá em Itapiranga até toda a execução. Alexi confessou ter chamado a vítima, que era amiga dele, para uma lanchonete em São Sebastião do Atumã e tê-la sedado. A grávida teve a barriga cortada e o bebê retirado. Ela morreu na hora, por conta da hemorragia. Alexi disse que receberia 4 mil reais para executar o crime, mas afirma que foi Joelma quem cortou a vítima e se diz arrependido. Porque ela cortou e não teve coragem de tirar e eu pensei nele, não pensei mais em dinheiro e nada, eu pensei nele e ela ia deixar ele morrer. Segundo a polícia, o acusado esganou a vítima duas vezes e ela sentiu toda a dor, porque o corte foi feito a sangue frio. Foi aí que o Alexi enforcou ela, entendeu? E foi que ela se apagou. Aí tipo, eu peguei a faca, mas só coisei, mas não cortou a barriga, não foi eu que abri a barriga. Eu sou apenas, quando ele pegou a faca para cortar a barriga da mulher, eu tirei o bebê de dentro, peguei no meu colo e cortei o cordão umbilical. Aí pedi para ele amarrar, peguei o bebê, enrolei no pano e levei para a casa do meu avô. Joelma diz que sentia que o bebê pertencia a ela. Foi tipo como se fosse meu mesmo, entendeu? Tipo de mãe mesmo. Eu sentia a mesma coisa, tipo, estava perdendo o filho meu, entendeu? Caroline Silva deixou três filhos. O bebê já está aos cuidados da avó materna e os acusados foram encaminhados ao centro de detenção provisória aqui na capital. É, e dois internos do regime semiaberto do Compagio foram presos tentando entregar celulares aos detentos do regime fechado por meio de um drone. No equipamento havia uma câmera GoPro agregada, que deve passar por uma perícia. Luiz Eduardo Pereira de Albuquerque, de 23 anos, preso por furto, e João Bosco de Lima Franco, de 46 anos, são do regime semiaberto do Compagio. A dupla planejava entregar materiais eletrônicos aos internos. Os dois detentos do regime semiaberto do Compagio foram flagrados ao manusear um drone nos arredores do presídio, localizado na BR-174. E segundo a CEAP, a dupla usou o aparelho para tentar entregar celulares a presos do regime fechado da unidade. Depois do flagrante, eles foram encaminhados ao comando de policiamento especializado. O objetivo deles, até mesmo através da denúncia, era colocar os ilícitos para dentro, para ele celular a princípio. Mas como tinha a câmera, que ela é objeto de investigação também, vai nos ajudar na investigação, essa câmera poderia sim ser utilizada para monitorar a movimentação tanto da CEAP quanto da Polícia Militar na área externa. Quatro celulares estavam acoplados ao drone, além de um radiotransmissor. Segundo a polícia, eles podem regredir para o regime fechado da unidade penitenciária. Agora a gente fala de coisa boa, porque o Portal em Tempo está de cara nova. Foi apresentado na noite desta sexta-feira o novo layout e grandes novidades, como o aplicativo para smartphones em tempo. Foi uma festa para anunciar as inovações. O Portal em Tempo está de cara nova, com o layout renovado e agora com a ferramenta de autodescrição das matérias. Uma forma de aproximar, integrar ainda mais leitor e notícia. Essa ferramenta de autodescrição vai permitir que a pessoa que é analfabeta possa ler notícia. A pessoa que é cega possa ouvir a notícia. Óbvio. Na televisão eles conseguem, consegue ver o analfabeto também, mas no meio que é escrito, não. Então essa é uma maneira também de incluir essas pessoas. O aplicativo em tempo é outra inovação, onde você, aí de casa, também vai poder sugerir pautas. O jornal impresso deixa de se chamar Amazonas em Tempo e passa a ser Jornal em Tempo. A mudança foi além do nome. A ideia é melhorar ainda mais o conteúdo. Tem que deixar de ser meramente um noticiarista e passar a noticiar os fatos, mas explicando os fatos, interpretando, criticando, descobrindo as suas consequências, os seus antecedentes. O grupo quer que tecnologia e informação andem lado a lado. Fazendo essa união, a gente consegue entregar um produto de qualidade, com muito tempo, vem entregando há 30 anos. E está inserido, inserido nesse momento, que é o momento da tecnologia, que é o momento da internet. Este salão de festa estava repleto de convidados, diretores do grupo e funcionários. Eles viram um pouco dessas mudanças. Marcela Rosa, diretora de jornalismo da TV em Tempo, foi uma das apresentadoras do evento. Inclusive, o jornal em tempo apresentado por ela, há um ano também já se adequou à modernidade. Quem acompanha as mídias sociais do jornal pode interagir com a jornalista. E essa comunidade interativa tem crescido pelo interior do Amazonas. É um ano que a gente conversa ao vivo com o nosso telespectador, né? E desde o início do ano a gente está levando esse sinal também para o interior do Estado. Porque onde quer que as pessoas estejam, elas querem estar conectadas. Então isso é o tudo, é o agora, é o novo em tempo. É, o sinal da TV em Tempo está em mais de 30 dos 62 municípios do Estado. Este é um grupo que vem se modernizando. A ideia é sempre se atualizar para levar até você, ouvinte, leitor, telespectador, a notícia completa, de fácil acesso e com credibilidade. Com muita credibilidade, no próximo bloco, balsas do Porto do Ceasa são apreendidas em operação e filas quilométricas se formam no local. É já já! Tchau, tchau.